Na Mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus. Farmácia Provida. Mercado Queiroz. Distribuidora e mercearia Resenha. Refrigerante, destilado, cerveja e carvão. Fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches. Almeida, engenharia e construções. Energia solar é com o técnico solar. Financiamos em até setenta e dois meses e comece a pagar após seis meses. Estamos na praça do centro de Mirasol do Oeste e ainda continua os efeitos natalino, né? Nós que passamos aí, sentimento, estamos no segundo dia de dois mil e três. Depois das festividades que passaram, vamos falar de Folia de Reis. A Folia de Reis estrela do Oriente de Araputanga está visitando e é claro, sendo muito bem recebida aí nas casas. E nós vamos mostrar pra você a festa da Folia de Reis, né? Principalmente aqui da companhia Estrela do Oriente. Vamos mostrar aí um pouquinho do que eles vêm fazendo, acompanhando e lembrando a você que nós vamos estar acompanhando essa tradição. A tradição de muitos e muitos anos que vem trazendo aí quem gosta, quem participa, quem toca e uma das das companhias mais antigas, né? A Estrela do Oriente. Vamos mostrar pra você essa festa maravilhosa? Vem comigo, vamos curtir? De criança, jovem e velho, que tem outras que alimentam. Por isso que em Santa Reis, nunca tem arrependimento, cumprindo com a lei divina, de acordo com o mandamento. Também estamos nesse momento, festeiros e festeiras, também todos convidados, cozinheiros e cozinheiras. O meu nobre irmão de Parra, que aqui se está presente, dá um vinho nessa linda mesa que o patrão e a patroa que partam tem. Viva! 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 Então tá aí, tá aí pra você, você que gosta né? A gente tá saindo, parece que vai ser dia 8 a chegada no local da festa dos palhaços ali em Iraputang. Que a gente vai fazer outra matéria convidando a você para participar. Parabéns aí a todos os integrantes da companhia Estrela do Oriente. Um abraço a todos.